Temos o orgulho de ser e pertencer a Thupperware Temos o orgulho de juntos crescer na Thupperware Nossa equipe é unida pra vencer na Thupperware Somos Thupper, juntos somos um na Thupperware Então me diz o que você mais quer Ter confiança é só na Thupperware Acho que é bastante emocionante É resultado de um trabalho de um ano inteiro Não só de um ano, de todo esse meu tempo de grupo É saber que todo o trabalho dos meus consultores De todas as regrupas, todas as nossas clientes Serviram pra um fim que é tão bacana O medo do sucesso é trabalhar com amor E eu acredito muito que quando a gente coloca o coração As coisas boas acontecem mesmo Estamos preparados para o que der e vier Nós sonhamos alto no time da Thupperware Nós gostamos nessa equipe de fazer É um momento mágico É meu segundo ano na realeza E com certeza é muito inspirador Transforma, faz com que o teu próximo ano ainda seja melhor Seja muito mais produtivo Porque você vai em busca de resultados Que você nem mesmo imagina Mas você consegue superar Para mim foi uma emoção muito grande Porque é o resultado de muito trabalho Durante um ano É o resultado de uma parceria que nós temos Como todo mundo sabe, né? As maridas Nossa, eu não esperava Na verdade, eu não esperava mesmo Foi assim, uma emoção que só a gente no dia Vivendo pra sentir realmente o que é isso Então assim, hoje estar na inspiração É uma inspiração pra mim Vem pra Thupperware que você muda de vida Acredito em você Luta, persista, que você consegue Vem pra Thupperware que você muda de vida Vai enriquecer Vem com a gente Confie em você Na Thupperware Uh-oh-oh-oh Juntos somos um Uh-oh-oh-oh Acredite em você Uh-oh-oh-oh Juntos somos um Uh-oh-oh Oh, na Thupperware você vai ver